Resumo, episódio 3, Vedar, Mictubo. Quando Mermet deixa uma carta para trás e pega a mão de Azel e a traça embora, uma bomba cai sobre a casa do Zia. Alanur, por outro lado, não tem intenção de desistir. Alanur chega à porta da família Carly para recuperar sua filha, mas ela recebe uma reação inesperada de Azel. Mermet e Azel que reivindicam seu amor vão à sua galeria para convidar Zia e Alanur para a cerimônia enquanto iniciam os preparativos para o casamento entre a família. Embora o objetivo do encontro seja formal, os dois mais uma vez sentem que o fogo entre eles não foi extinto mesmo depois de muitos anos. Enquanto Azel tem sua primeira diferença séria de união com Sihar, durante sua seleção de vestidos de noiva, a Tite joga seu último trunco para impedir esse casamento. Música Música Embora ninguém duvide que Sihar aceita Azel tão rapidamente, cada movimento de Sihar é planejado e calculado. Dessa vez, Azel impoletariamente se juntou ao plano de Sihar para se ligar de Alanur. Música Música Quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo turco e ainda assistir as suas séries prediletas? Nos siga em nossas redes sociais e não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E fazer parte desse mundo turco com você também. Música